Tô cansado dessa coisa de brigar Só porque o outro tem outro pensar Muita falta de respeito, educação Ela sim e eles não Passado não enche a barriga, meu irmão Quem resolve essa nação que quer a paz O Brasil quer mudança, eles não Vamos com esperança e união Eles não e ela sim, Simone sim Eles não e ela sim Vinda a festa ali Pro Brasil sorrir de novo, ela sim Pra mudança de verdade, Simone sim Com amor e com coragem, ela sim Vou na trilha da bondade, vem, vem sim É Simone essa guerreira, ela sim Ela sim, ela é Simone, esperança do Brasil Ela sim, ela é Simone, união do meu Brasil Ela sim, ela é Simone, esperança do Brasil